Glória a Deus 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 Eu posso ver A verdade me levou como eu sei Vou pular, vou rolar Vou dançar, vou pulando Vou fluir, vou rir Vou cantar, vou chanjo Escalar a montanha E andar sobre as águas Vou amar como um monte Meu amor Hoje eu vi a glória do Senhor Saber que vem Eu resolvo meu amor natural Não liga mais Meus pés no chão E não ele me levou asas pra voar Vou pular, vou rolar Vou cruzar, vou cruzar Vou dançar, vou cruzar Vou dançar, vou dançar o meu amor Hoje eu vi a glória do Senhor Hoje eu vi a glória do Senhor Hoje eu vi a glória do Senhor O tempo de Deus eu te amareci a me soltou E o ano recomeçar E o ano recomeçar Oh, como o ar, vou mar Eu vou dançar, vou no vento Como um rio, como um rio E cantar com os trancos E cantar a montanha E andar sobre as águas Como o mar, como o mundo que me amou Pois eu vi a glória do Senhor Como o mar, como o mar Como um rio, como um rio A glória do Senhor Pois eu vi a glória do Senhor